Anto de noite Anto de noite Anto de noite Pode cantando com mim, todo dia e noite seguindo os teus passos É meu samba, eu vou tudo novo por todo o asfalto Que é aula, vai, no samba domingo, no vale do alto Que deixa meu mundo ser lendo mais calmo Não fica bifuda, você já sabia que eu sou tão madruga Adoro fluir, eu maluco, eu falo que assim mesmo que ia casar De duas vozes eu só tenho uma atitude a tomar Vou me acompanhar nessas aventuras, vou ficar em casa esperando eu chegar Quando o dia e noite seguindo os teus passos É meu samba, eu vou tudo novo por todo o asfalto É aula, vai, no samba domingo, no vale do alto Que deixa meu mundo ser lendo mais calmo Que deixa meu mundo ser lendo mais calmo